Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, meu irmão, minha irmã, uma tarde abençoada e um bom começo de noite. Peço a todos vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, a gentileza, se inscrevam, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Amigos, neste vídeo falaremos aí sobre as categorias de base do Vasco da Gama, que disputará mais um título nesse final de semana. Vamos falar sobre o futebol do Vasco da Gama, uma barca sendo feita aí. Isso preocupa a gente às vésperas de um jogo decisivo contra a equipe do Corinthians. Meus amigos, vamos falar muito aqui da demissão em massa que vai ocorrer aí no Vasco da Gama e também faremos um boletim aqui sobre a situação das eleições do Vasco da Gama que estão longe de acabar. Meus amigos, os meninos da colina seguem preparação intensa para a final da Supercopa do Brasil contra o Galo. Isto mesmo, neste domingo o Vasco da Gama enfrentará o Atlético Mineiro às 20h pela Supercopa do Brasil. O vencedor desse confronto ganha uma vaga aí na Libertadores das Américas Sub-20. É importante a gente fazer esse boletim porque as categorias de base, essa garotada é o futuro de amanhã. É o futuro do Vasco da Gama. Amigos, com relação ao futebol do Vasco da Gama, segue indo indefinido. O Vanderlei Luxemburgo tem dúvidas para escalar a equipe contra o Corinthians, certo? O Vanderlei mantém os mistérios para não dar arma aí para os inimigos. O Vanderlei tem treinado muito a parte física desses atletas, aprimorando, sujeitando treinamentos pesados, intensivos, para que o Vasco possa sair dessa situação. Vanderlei aí também trabalhando, a bola parada, a bola simplesmente, aquela saída de bola do Vasco da Gama que é muito lenta. Então a gente tende a melhorar. É o que a gente espera. Lembrando que o Corinthians jogou ontem, perfeito, contra o Santos, perdeu, jogou muito mal. E creio, se o Vasco da Gama jogar minimamente bem, a gente vence a equipe do Corinthians e quebraremos um jejum de longa data. A gente não vence lá em São Paulo desde 2010 a equipe do Corinthians. Me preocupa, gente, é a administração do Vasco da Gama. Isso mesmo. O Jorge Salgado anunciou aí que uma barca e demissão em massa será feita aí. O Vasco da Gama já planeja caso o clube caia para uma segunda divisão. E o Vasco terá uma queda de 50 milhões no seu orçamento. E vai sobrar para quem? Para os funcionários do Vasco da Gama. Funcionários estes que estão aí há meses sem receber. Perfeito? E uma barca aí dos jogadores do Vasco não está descartada. Simplesmente vai acontecer. O Globo Online trouxe essa notícia hoje que Martim Benítez pode encabeçar a barca de saída de jogadores do Vasco da Gama. O Globo Online ainda cita o nome aí do Henrique, certo? Então o Vanderlei Luxemburgo a princípio ficaria no Vasco da Gama, mas com muitas modificações no departamento de futebol do Vasco da Gama, sobretudo na vice-presidência que hoje é ocupada pelo José Luiz Moreira. Gente, espero que o Vasco da Gama não caia, porque se o Vasco cair, eu não sei como que o Vasco vai viver o ano todo com essa cota de TV reduzida. Mas o problema é desses caras aí que se aventuraram em assumir o clube. Continuo dizendo, não coloquem dinheiro, deixa eles se ferrarem. Deixa eles se ferrarem. Eu sei que é dolorido falar isso, mas as coisas vão entrar no seu eixo à medida que, entendam bem, a gente vai ter novidades na justiça. Hoje, no processo do seu Eloy, teve um andamento, uma novidade, houve uma juntada de mandato. Então o processo está andando, ele está gradualmente aí circulando. O seu Eloy falou ontem aqui, de forma clara, que até o dia 30 de março, a gente deve ter aí um desfecho com relação a essa situação. Seja por bem, seja por mal. Confiança integralmente que a gente vai ter novidades aí positivas. E Levenciano, o Vasco da Gama te pede socorro. Fique bem, porque és tu a única solução para que esse clube se erga através do projeto Somamos. Não há outra alternativa. Não há. O Vasco hoje é uma terra arrasada e, infelizmente, está sendo administrado aí por pessoas incompetentes, incoerentes, irresponsáveis e que não conseguem solucionar crises, que não têm propostas, não têm fundamento, nenhuma novidade para trazer para o clube de regatas o Vasco da Gama. Então, gente, novidades vão acontecer. A gente está muito confiante. Aquilo que era impossível de acontecer, a gente ganhou um fortalecimento enorme com a presença do seu Eloy aqui ontem. Certo? E, daqui a pouco, se a Elegia não apresentar a listagem da enquete do dia 14, a cobra vai fumar. E isso vai ter cenas e mais cenas de próximos capítulos, que está longe, muito longe de acabar. Portanto, você, torcedor do Vasco, por mais que te doe em fazer isso, boicote por amor a instituição Vasco da Gama. Não boicotar o clube, mas sim essa quadrilha famigerada que está no Vasco. Perfeito? Estamos juntos aí, galera. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E, ó, vai dar Vasco, já deu Vasco. Abraço a todos. Valeu.